Música Feito para andar e não anda A rua Dá muitas voltas e não sai do lugar A roda O relógio Nunca passe e sempre está na frente É, o futuro O que é o que é? Quanto mais se tira, mais se aumenta Vamos ver quem levanta a mão primeiro Você sabe que se você errar Você Perde Então vamos lá Estevam, diz para a gente Quanto mais se cava Mais o buraco Fica Buraco O buraco, acertou Lá atrás Alguém fez um desenho legal Eu estou valendo Ah, o Breno está fazendo um desenho legal Quem quiser ajudar o Breno Pode fazer um desenho na tela Que é o que é? Mesmo atravessando o rio Não se molha Tô-lhe duas Tô-lhe três Tô-lhe três É isso aí Bom trabalho, Tarudo Ó Legal Legal, tá? Se não fosse você aí A gente não conseguia não, tá? O que é o que é? Quanto mais se perde, mais se tem É isso aí A idade Choro Choro Não sabia, é muito fácil É isso aí É isso aí